Foi após um trabalho de rotina dos policiais militares de Marmeleiro e Flor da Serra do Sul. Eles avistaram um carro suspeito na BR-280 entre as duas cidades. Após a abordagem, foram encontradas 50 caixas de vinhos que, segundo a polícia, eram contrabandeadas da Argentina. O proprietário contou que estava levando as garrafas até a cidade de Abelado Luz, Santa Catarina.